Bom dia, galera. Sou o Thiago Pará, secretário-geral da UNE, militante do Levanta Popular da Juventude. Estamos aqui na concentração já para o grande ato Fora Cunha, em Brasília. Já tem cerca de 4 mil estudantes secundaristas a caminho chegando aqui para se reunir com os demais movimentos sociais. E a gente vai seguir para o Congresso Nacional de estar Fora Cunha e derrubar esse corrupto, esse canário, esse bandido que tem feio na vida do povo brasileiro. Estamos na luta!